Música Nessa videoaula você vai ver O que é vender? Vendas internas Vendas externas Conhecimentos Técnicas Habilidades É o que você vai saber agora Como turbinar suas vendas O que é vender? Vender parece ser uma tarefa relativamente fácil, não é? É só ser educado, atender os clientes com cortesia e mostrar os produtos ou serviços Essa é a ideia que a maioria das pessoas faz da atividade do vendedor Mas e você? O que acha? Olha, eu nunca vendi nada Não, não é fácil Eu não, mas eu tenho um irmão que ele se dá muito bem com essa área de vendas No meu caso, eu já não escolhi essa área porque eu não levo jeito pra coisa Eu sei vender Não, não é fácil Eu sei vender Eu acho fácil vender Porque depende muito de como você oferece o produto pra outra pessoa Eu já vendi muito Não é fácil vender Não é fácil vender Algumas pessoas parecem levar mais jeito para vendas Já outras aparentam não ter nenhuma aptidão Se você analisar um pouco mais a fundo a questão Vai perceber que a capacidade de identificar o que o cliente precisa É o ponto que diferencia o bom do mal vendedor Em um mercado cada vez mais competitivo As vendas são fator determinante para a sobrevivência de uma empresa Portanto, merecem toda atenção Concorda comigo? Veja só O setor de vendas é o coração da empresa Se a empresa não vende, ela não tem faturamento Se não tiver faturamento, ela não vai ter dinheiro para honrar as suas contas E muito menos pagar seus funcionários As pessoas que trabalham com vendas, eu costumo brincar, né? Que elas têm que ter sangue nos olhos Vendas internas e externas Em qualquer empresa, sempre existe um vendedor Que pode atuar em vendas internas ou em vendas externas Ou mesmo nos dois tipos juntos Você sabe qual é a diferença entre venda externa e interna? Não? Então preste atenção Venda interna é aquela realizada dentro da empresa Ela pode ser feita como uma loja Que lojas fazem vendas de balcão Então o cliente vem até a empresa Ele é atendido na empresa E também pode ser aquela venda Que você tem uma equipe interna Fazendo televendas Fazendo uma venda Pode ser tanto uma venda ativa Os vendedores ligando para os prováveis clientes Oferecendo produtos e serviços E também pode ser aquela venda Se tiver uma demanda muito grande O próprio cliente liga para a empresa Solicitando os produtos Ou a venda do serviço A venda externa é feita fora da empresa Esses vendedores vão até os clientes prováveis Depois de ter feito toda uma sondagem E oferecem esses produtos Fazem demonstração de produtos e serviços Exemplo de interna Você tem as lojas Uma loja de roupas Uma loja de brinquedos Você tem até uma agência de viagens Que aí é serviço Mas também ela tem um escritório Que atende os clientes que querem E vão lá comprar os pacotes E venda externa A gente tem, por exemplo Vendas porta a porta Como venda de cosméticos Que hoje é bastante comum E também você tem venda De produtos mais técnicos Como produtos químicos Produtos que... Instrumentos Autopeças Que aí o vendedor precisa Ir até a empresa Entendeu a diferença? Antes de seguir adiante Temos que deixar uma coisa bem clara Vender não significa fechar um negócio Esse é apenas um resultado da venda Então, o que significa vender? Vender parece algo muito fácil Mas requer muito planejamento A empresa precisa definir Qual o portfólio de produtos Ou serviços Quem é o cliente ideal Como isso vai ser feito? Como é a comunicação? O que ela quer passar Com esses produtos e serviços? Que experiência ela quer que o cliente tenha? E aí fazer todo um planejamento Todo um desenho dessas estratégias Então, o líder de vendas Ele é responsável por Fazer esse desenho Analisar as vendas Se a empresa já existe Analisar o histórico dessas vendas Se há sazonalidade O perfil desse cliente Se o perfil desse cliente está mudando Para ele poder fazer Uma abordagem efetiva É importante ele planejar muito bem O tempo As atividades E as responsabilidades Quais são as responsabilidades Do vendedor e do líder de vendas Como você está percebendo Para vender é preciso se preparar Um dos primeiros passos É entender que vender é um processo Um processo técnico e psicológico Com alguma dedicação E o uso das técnicas corretas É possível alcançar melhores resultados em vendas Vender também é algo que se aprende E é isso que nós vamos ver agora O processo de vendas Considera quatro elementos Que se relacionam entre si Cliente Produto-serviço Vendedor Mercado Nesse processo O cliente é a figura central É preciso conhecer as necessidades As expectativas E o perfil dos clientes Já os produtos e serviços Devem ter características E gerar benefícios Que satisfaçam E até excedam as necessidades E as expectativas dos clientes O vendedor é o elo entre o cliente E os produtos e serviços É por meio da atuação do vendedor Que os clientes conhecem melhor a empresa O vendedor deve estar preparado Para investigar as necessidades E as expectativas dos clientes Apresentar as características E os benefícios dos produtos e serviços Precisa ainda saber estabelecer claramente As relações entre o que o cliente procura e precisa E o que está sendo oferecido Já o mercado Representa a concorrência As tendências E as novidades A conjuntura econômica Enfim Fatores que interferem direta Ou indiretamente Nas relações de compra e venda Reconhecer que vender é um processo E requer preparo E planejamento constantes É o primeiro passo Só por meio do desenvolvimento de ações Que aprimorem seu processo de vendas É que você, empreendedor Começará a trilhar o caminho da competitividade E você? Sabe como obter sucesso Nas vendas de sua empresa? O trabalho da sua equipe de vendas É planejado e organizado? Música Música Música